Olá, bem-vindos a Hong Kong. O meu nome é Vítor e vou-vos mostrar como se faz um Manhattan. O método de execução é o próprio copo, um molde fashion, 5 centilitros de turístico americano, 2 centilitros de vermute tinto, neste caso vou utilizar martini e como decoração, cereja de coquetel. Vou começar por colocar o gelo no copo, em seguida 5 centilitros de turístico americano, com 2 centilitros de vermute tinto, vamos envolver gentilmente, e segurar. Espero que tenham gostado. Visite também os nossos vídeos em umcombo.com.br e até uma próxima. Boa tarde, bem-vindos a umcombo. O meu nome é Vítor, desculpe. A primeira vez de voltar me diz olá. Olá, bem-vindos a umcombo. O meu nome é Vítor. E vou-vos mostrar como é que se faz um perfect Manhattan. Não é perfect, parece que dá outra coisa. Olá, o meu nome é Vítor. Bem-vindos a umcombo. Valeu. Vítor. 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 Legenda Adriana Zanotto